Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol Aos 90. Tô aqui de volta após uma semana meio conturbada aí, que não teve vídeo nos dias certos, mas o importante é ter vídeo. Semana que vem, com certeza, já vai voltar nos dias certos, tá? Eu prometo. É, dei uma confundida aí nas coisas, mas o importante, mais uma vez, é que tá saindo vídeo. E o vídeo de hoje, vocês leram aí o título e ficaram meio confusos? Eu vou explicar aqui pra vocês. Vou falar um pouquinho pra vocês os jogadores que eu joguei na base, né? E no time que eu jogava, que eu já vou contar depois qual é, e que acabaram virando jogadores profissionais, tá? Eu não consegui virar, né? Era o sonho, mas não deu. Mas eles conseguiram, e eu vou contar contra quem eu joguei ou com quem eu joguei aqui, e aonde eles jogam atualmente, fechou? Então já deixa o seu like aí embaixo no vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e comenta bastante o que você achou, vai achar desse vídeo. Coloca aí embaixo se você conhecia todos esses jogadores, são poucos. Mas enfim, comenta aí embaixo o que você quiser, e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, aonde você quiser pra me ajudar. Demorou? Roda a vinheta, que está em processo de mudanças, mas por enquanto vai ficar essa, e vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, é isso aí, vamos começar então. Primeiramente eu vou falar um pouquinho de mim. Eu jogava ali entre 2008 e 2012, joguei no Clube Pequeninos do Jockey. É um clube muito, não muito, mas é meio famoso, né? Famoso na cidade de São Paulo, por ter formado vários jogadores que viraram grandes profissionais, como o Zé Roberto, né? Jogou grande parte da infância dele no Pequeninos do Jockey. O Cacá também saiu do Jockey, jogou um tempinho no Jockey, depois acabou indo para o São Paulo, né? Então o Pequeninos do Jockey em São Paulo tem essa fama de revelar grandes jogadores aí para o futebol profissional. E eu joguei lá, eu sou ano 97, e cada ano era dividido em três equipes. Tinha o Guima, que era a equipe mais fraca, o Peralta, que é a equipe média, e o CP Jockey, que era a equipe mais forte de todos, onde jogavam os melhores, os que mais se destacavam na época, né? Eu joguei dois anos no Guima e joguei dois anos no Peralta. Normalmente o CP Jockey era o time entre esses do ano 97 e das outras categorias, que ia jogar os campeonatos na Europa, né? Então Noruega, Finlândia, participava da Dana Cup, enfim, vários campeonatos aí que vocês já devem ter visto ou ter ouvido falar. Bom, então é isso. Eu jogava lá no Jockey e durante esses quatro anos eu joguei com pessoas, né? Homens, que atualmente são jogadores de futebol. Então vamos lá que eu vou contar para vocês três deles, são os que eu me lembro, né? Bom, então nessa época que eu jogava no Jockey, essa é a história mais engraçada de todas. Eu já estava no Peralta, né? Eu era o atacante titular, camisa 11, eu não metia tanto gol, né? Tinha grandes outros meninos que jogavam no meu time. Eu não era tão artilheiro assim, eu jogava mais na ponta esquerda, mas eu era titular e camisa 11, isso bastava. Tem até algumas fotos minhas aí no Jockey e tal. Enfim, aí chegou uma época que eu estava fazendo pouco gol, dando mais assistência e tal, só que eu não estava tão preocupado, porque os reservas não... Assim, eu não sentia que estava colocando perigo na minha titularidade, entendeu? É a coisa da cabeça do menino, né? Aí, beleza. Aí teve um dia que eu faltei no jogo, eu não pude ir no jogo, né? Não lembro porquê. E aí o técnico, na época, me disse assim... Ó, Henrique, é o seguinte, está chegando um menino novo aí, ele vai entrar no nosso time, na sua vaga, já que você não está podendo vir para o jogo, só que não se preocupa, tá? Que no próximo sábado, no próximo domingo, que os jogos eram de final de semana, você volta para o time titular, não importa o que ele faça, e é isso, beleza? Beleza. Aí foi lá, jogamos, né? Eu não estava no dia do jogo, jogamos, ganhamos de 4x0. E o menino que entrou no meu lugar, tinha acabado de chegar no time, fez 3 gols, o mano já chegou metendo um hat-trick. E aí, é isso, né? Voltei para o time, quem disse que eu voltei para a titularidade? Não, fiquei no banco, obviamente. Porque o menino que se chama Tony Anderson, não parou mais de fazer gol no Peralta 97, lá no jockey. Jogava muito, era realmente diferenciado. Então vamos falar um pouquinho do Tony Anderson aqui. Bom, então ele ficou um tempo ali no jockey, né? Depois ele acabou jogando um período ali no Osasco, Aldax. E aí, recentemente, não tão recentemente assim, né? Já faz uns poucos anos aí. Mas em 2017, ele jogou na base do Cruzeiro. E se destacou muito, ganhando muitos títulos no Sub-17, Sub-19, Sub-21. E aí, com isso, ele acabou sendo transferido para o Grêmio, de Renato Gaúcho. Lá ele também jogou bastante, conseguiu fazer uns golzinhos, se destacar. Mas depois de uma fase meio nascer, que ele foi para o Atlético Paranaense. Lá no Atlético Paranaense, ele também jogou um pouquinho, fez uns gols, participou, inclusive, do título da Copa do Brasil do Atlético Paranaense em 2019. E aí, agora em 2020, ele está no novo projeto do Red Bull Bragantino. Inclusive, jogou semana passada, acabou perdendo um pênalti, mas ele joga frequentemente, né? Voltou de lesão. Então, no Red Bull Bragantino, estava vivendo uma boa fase aí da carreira dele. Ô, Tony Anderson. Mas, enfim, essa história é muito engraçada. Mas que bom, né? Que o cara que tirou a minha titularidade acabou virando jogador. Me sinto importante. Bom, o segundo jogador que vamos falar aqui é o André Bava. Que, na verdade, o sobrenome dele é um pouco confuso. Eu estou lendo aqui. Shimyashiki. Eu acho que é assim que se pronuncia se o André ver esse vídeo. Eu acho que não vai acontecer. Me desculpa aí por ter falado o seu nome meio errado. Mas, enfim. Lá no Jockey, a gente chamava ele de André Bava, né? Porque esse sobrenome é bem difícil. E é o que ele usa atualmente aonde? No Colorado Rapids da MLS. Sim, ele jogou lá no Jockey com o meu... Não no meu time. Ele jogava no CP Jockey, né? Inclusive, ele participou dos campeonatos que tiveram na Europa. Eu acabei não indo porque eu não tinha dinheiro na época para ir. E também tinha umas rifas para vender. Eu não consegui vender todas as rifas, enfim. Mas ele foi. E o Jockey foi campeão. Era sempre campeão. Porque o Jockey era um time muito acima dos outros da Noruega, da Finlândia. Enfim. Depois desse tempo, aí no Jockey, ele acabou fazendo aquelas bolsas de estudo nos Estados Unidos. Que você acaba sendo jogador do time da universidade. E aí, em um desses campeonatos da universidade, ele acabou se destacando demais. E foi para a base do Colorado Rapids. Que é um time, como eu disse, lá da MLS. E ele acabou sendo, como dizem lá, né? Draftado para o time principal e profissional. Ele é o camisa 99 do time. Como vocês podem ver aí na foto, ele comemorando um gol na neve. Deve ser muito louco jogar na neve. E tem até um vídeo de quando ele jogou contra o Los Angeles Galaxy, né? Com o Ibrahimovic, que ele chega para pedir a camisa do Ibrahimovic. Enfim. Virou o jogador o André Bava. Camisa número 99 lá nos Estados Unidos. E vamos ver aí o que o resto da carreira reserva para ele, né? Mas enfim. Outro jogador que jogava muito lá no Pequeninos do Jockey. E o terceiro da lista eu coloquei aqui, mas ele não era do Jockey. Esse é um dos que eu joguei contra, tá? Porque o Jockey participava de vários campeonatos. Jogos da cidade de São Paulo. Enfim. Vários campeonatos no estado de São Paulo. E a gente ia para outras cidades. Todo final de semana a gente ia para outros bairros jogar contra outros times. Os times vinham até o Jockey, né? Que fica mais ou menos ali perto do Taboão. É, mais ou menos o Noeste de São Paulo, né? E aí, como eu sou 97. Esse jogador também era no 97. A gente sempre jogava um contra o outro. E ele jogava no time lá do bairro dele. E esse jogador é Gabriel Jesus. Sim, eu joguei uma vez só contra o time do Gabriel Jesus. É, inclusive foi ele que veio até o nosso campo jogar, né? O campo do Espadinha, lá perto da Francisco Morato. Tem até um vídeo, eu acho que se eu não me engano. Se eu achar, eu vou colocar aí agora para vocês. É, do Gabriel Jesus pequenininho fazendo um gol. E jogando lá no campo do Jockey, contra o Jockey. É, não lembro. Não sei se foi nesse vídeo que eu estava jogando. Eu acho que provavelmente não. Mas eu joguei sim uma vez contra o Gabriel Jesus. E eu lembro disso porque na época ele já era reconhecido como uma das grandes promessas. Não do futebol brasileiro, né? Claro. Mas da categoria dele, para a idade dele, ele era muito acima dos outros jogadores. Antes da gente jogar contra o time dele, já falavam dele, né? Gabrielzinho chamavam ele. E realmente ele jogou contra a gente. Fez dois gols e a gente perdeu o jogo. Joguei titular esse jogo. Joguei contra o Gabriel Jesus. Ele no ataque do time dele e eu no ataque do meu, né? A gente não se cruzou muito no campo. E também, né? Era um menino qualquer ali. Que para a categoria já era meio famoso pelo seu futebol. Mas que também a gente nem se importava muito em conversar. Mas sim, já joguei contra o Gabriel Jesus. Bom, é isso então, rapaziada. Esses foram os três jogadores que eu joguei contra ou no meu próprio time. Achei legal fazer esse vídeo diferente aqui para vocês. Tenho notado que ultimamente os vídeos de histórias da minha vida estão dando muito mais visualização do que as histórias de futebol aqui no canal, né? Ou as análises que eu faço. Enfim, eu não vou parar com elas. Vou continuar. Mas agora eu vou tentar mesclar um pouquinho aí histórias da minha vida com histórias de futebol para ver se dá um aumento de views bacana nos dois quesitos. Demorou? Então já deixa o seu like aí embaixo nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações e comenta bastante o que você achou. Não esquece também de compartilhar com os seus amigos que me ajuda bastante. Estamos quase chegando aos 600 inscritos. Faltam 20, se eu não me engano. É, 20. Então me siga nas redes sociais também. Arroba RickPayVanderline, Twitter e Instagram. Mês que vem vai ter de novo mais um Henrique Responde. E é lá que você vai poder fazer essa pergunta para mim. E também pode dar ideias de vídeos novos. Demorou? É isso então. Acabou, né? Acabou? Acabou. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. É nóis. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri